Como é estudar inglês aqui na Irlanda? Se vai embora! Hoje a gente vai falar pra vocês como é estudar inglês aqui na Irlanda. Estamos há nove meses, né amor? Estamos entrando na nossa segunda renovação e a gente já sabe mais ou menos um pouquinho como é que funciona esse processo, né? Isso, porque vocês têm muita dúvida, o pessoal vem mandando muitas dúvidas de como é, né? Como é a metodologia, qual os horários, enfim, a gente vai explicar tudo hoje. É, mas antes, se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe notificação toda vez que a gente posta vídeo novo. E uma coisa importante, gente, clica nesse botão de gostei, por favor, faz isso aí agora. Clica nesse botão porque você vai ajudar a gente a compartilhar esses assuntos com outras pessoas que têm interesse em saber sobre intercâmbio na Irlanda. E se você tá aqui pela primeira vez, a gente tem assunto de várias coisas aqui sobre intercâmbio, é, Xenaibi, como é a questão do inglês, é... Fala sua maratona, que tem tudo aqui. Tudo que você perguntar, a gente tem aqui. Então, clica aí na aba de vídeos e você vai ser direcionado a vários assuntos, todos relacionados a intercâmbio e viagens aqui na Europa. Se mais conversa, bora pro vídeo. Então, atualmente, nós estudamos pela manhã, as aulas começam 9 horas e vai até 12, 15. Então, é mais ou menos 3 horas de aula, porque você tem um break de 15 minutos, que é uma pausa, né? De 15 minutos nesse meio período. E a tarde é a mesma coisa, começa 1 e meia, se eu não me engano, e termina por volta das 5 horas. Algumas escolas podem diferenciar minutos, sabe? Coisa de meia hora, pode começar um pouco mais cedo, terminar um pouco mais tarde. Mas, geralmente, vão ser 15 horas semanais de curso, tanto pela manhã como pela tarde. Você precisa estar na escola com frequência, você não pode faltar muito, porque as faltas vão computar na imigração, e pra você ficar aqui na Irlanda, você precisa estar indo pras aulas. Então, assim, você tá aqui e quer renovar, você só vai conseguir renovar se você tiver o número de presenças na escola. 85% de atendas. Quando você for tentar renovar o curso, você não chegar lá e o pessoal vê que você não tava indo pra escola, porque, pra o governo, você precisa estar aqui estudando. Atualmente, nós estudamos na CEDA College, e lá a gente tem dois professores. No primeiro momento, é um professor que ele vai focar mais em gramática, e no segundo momento, o professor que foca mais em vocabulário e no speak. Então, a gente tem essas duas aulas diárias, e aí vai até a quinta-feira focando nisso. Na sexta, na primeira aula, a gente tem uma revisão de todo o assunto dado na semana. E, na segunda aula, a gente tem um teste. Toda sexta-feira, a gente tem um teste, que é um teste de nivelamento, pra ver se você absorveu o assunto, ver seu score. É bom você sempre tirar 80% pra cima. Que mostra que você está aprendendo o assunto. E aí, a cada um mês e meio, tem um teste geral, que é pra você mudar de nível. E aí, você, tirando a nota boa, você passa pro nível posterior ao seu. E isso é muito bom, porque você acaba abrangendo ali os assuntos, e no primeiro momento, você vai estudar gramática, você vai ter esses assuntos, mas você não vai ficar só na gramática. Você vai também ter a oportunidade de conversar. Então, ter dois professores é uma tática da CEDA, é muito bacana. Eu tenho gostado bastante, porque a gente consegue ver as duas coisas no momento da manhã. O que é muito bom, porque você vai estar estudando ali 3, 4 horas durante a manhã inteira, e você vai ser forçado todo dia a estar ali estudando, o que é muito bom pra o desenvolvimento aí do seu inglês. E uma pausa pra um recado importante. Se você tem alguma dúvida sobre o intercâmbio na Irlanda, se você viu todos os nossos vídeos e ainda ficou alguma dúvida, se a gente tá falando aqui alguma coisa e você não entendeu, comenta aqui embaixo. A participação de vocês é muito importante aqui no canal, e também no nosso Instagram. Você pode seguir a gente no Instagram e tirar todas as suas dúvidas. A gente tá lá diariamente e tá aqui no YouTube respondendo todo mundo. Mas a gente tá com uma novidade agora, né amor? Sim. Pra você que ainda tá em dúvida, tá ali naquele início, e quer ter um suporte maior, digamos assim, a gente tá oferecendo chamadas de vídeo. Pra poder conversar com você e te ajudar, te explicar tudo de forma mais clara. Que é uma chamada, você consegue conversar e tá ali naquele negócio ao vivo e a cores. Pra essa chamada, a gente tá cobrando um valor, porque a gente vai parar, vai sentar e vai ficar conversando só com você, pra você ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Você vai pagar um valor e vai ter direito a duas vídeo chamadas, onde a gente vai ficar conversando com você por um tempo ilimitado, pra tirar todas as dúvidas de vocês sobre o intercâmbio ali, naquele exato momento. A gente vai continuar respondendo todo mundo, não tem valor pra isso. Vai continuar com o vídeo duas vezes cada semana. Vai continuar com os vídeos aqui, a gente vai continuar respondendo todo mundo no Telegram, o pessoal que nos procura. Mas se você quiser ter mais conforto e mais acessibilidade em relação a tirar todas as suas dúvidas, a gente vai fazer um vídeo chamado com você. Esse valor a gente vai estar utilizando pra estar investindo aqui no canal, porque a gente quer continuar ajudando as pessoas que estão vindo pra cá. E a gente precisa ter mais tempo pra fazer isso, então a gente tem que deixar alguns trabalhos que a gente tá fazendo pra se dedicar só a isso. É por isso que a gente tá cobrando o valor. Se você quiser comprar essa videochamada, é só entrar em contato com a gente no e-mail, é esse que tá aparecendo aqui. Você vai colocar suas informações, oi, eu sou fulano de tal, eu tenho interesse na chamada, e a gente vai te passar o valor e tal, tudo direitinho lá, né amor? Bora voltar pro vídeo. As aulas, elas são ministradas todas em inglês. Os professores, geralmente, não falam português. Geralmente não, nunca. Eles nunca falam português. Porque, geralmente, o seu professor, ele vai ser um francês, ele vai ser um Irish. Irish, de qualquer lugar. Vai ser um americano, a gente já teve professor americano, então você só vai ter contato com o inglês. E dentro da sala de aula é zona English. E mesmo se você falasse português, se o professor falasse português, dentro da sala é todo mundo falando inglês, você fala com seu colega, eu converso com o Rafa em inglês, e aí você vai forçar a falar inglês. Você mesmo com zero inglês, o professor vai ter, ele tem um método pra poder te encaixar e você vai entender o inglês no final. Ah, e como é que vocês estudam fora da sala de aula? Então, a Seda College, que é a escola que a gente estuda, a gente já fez um vídeo mostrando a estrutura da Seda. Dá uma clicada aqui nesse card pra você ver mais ou menos como é a nossa escola. Oferece o programa Seda Online. Gente, é muito bacana, porque você consegue estudar ainda antes de chegar na Irlanda. Por exemplo, você comprou seu intercâmbio aí com a Seda, comprou direto com a escola, oito meses antes, você já vai ter o acesso ali ao Seda Online e você já vai poder estudar pelo Seda Online. Depois que você chegou aqui, você vai poder também estudar pelo Seda Online e continuar complementando ali as aulas que você aprendeu durante a manhã ou durante a tarde. Então, é uma forma extra de você estudar. E depois que você voltou pro Brasil, que acabou seu intercâmbio, você ainda pode acessar durante um ano, gente. O programa é muito bacana. A gente bateu um papo com a Lígia, tu foi? Bati um papo com ela, porque o Seda Online foi um dos motivos da gente ter fechado com a Seda, para a gente poder ir desenvolvendo o inglês também em casa, porque a gente quer sair daqui fluente. SedaCollegeOnline.com é um site que o Seda College fez um grande trabalho de cursos e vídeos e games para os estudantes de usar de todos os mundos para conseguir o benefício de aprender inglês em uma forma e fácil e fácil de aprender. Então, se você escolhe para vir ao Seda College como sua escola em Dublin, ou você escolhe Seda como sua escola no Brasil, você pode sempre usar o Seda College Online. Você contacta o nosso marketing e eles podem te dar toda a informação que você precisa. Não importa qual passo no processo de aprendizado você está em, o Seda College Online pode ser um ótimo apoio para você, porque nós temos cursos diferentes para os começadores, até o avançado, e os habilidades especiales. A gente vai trazer mais vídeos explicando depois vocês mais ou menos como é a dinâmica da nossa escola, porque eu acho muito importante quando você for comprar o seu intercâmbio você prestar atenção na metodologia da escola, para você acabar não escolhendo uma escola ruim, né amor? E acabar tendo uma experiência ruim no seu aprendizado de inglês. Outro ponto que a gente queria mencionar aqui no vídeo de como é estudar inglês aqui na Irlanda é conciliar com o trabalho, porque assim, quando você chegar aqui, você provavelmente, se você está na mesma situação que a gente, você vai precisar trabalhar. Não só da gente, de todo mundo. Então todo mundo trabalha bastante. É, a maioria das pessoas aqui vem para trabalhar. E aí, como é que você conseguiu os trabalhos pesados com o inglês? E aí que muita gente estagna, que não continua estudando da forma que é para estudar, né amor? É, porque quando você começa a ganhar euro, meus amigos, ele é viciante, você quer ganhar mais, e aí você quer trabalhar mais, e aí às vezes você acaba perdendo o foco, que o foco principal, eu acho que na maioria das pessoas, pelo menos da gente, é ficar fluente no inglês, porque o inglês vai ajudar você a avançar na sua carreira, na sua vida, enfim. Primeiro momento, você não tem como escolher, mas tentem sempre arranjar trabalhos, porque é o trabalho que te evolui muito. O meu trabalho é o que mais me ajudou. Não adianta você só estudar na escola. Não adianta, gente. Você pode só estudar na escola e ter uma melhora, mas se você estudar em casa, você evolui muito mais. E foi o que me ajudou realmente, trabalhando como minder, trabalhando no Starbucks, que não tem brasileiro lá. Então eu sou forçada a falar inglês o tempo todo. No início foi difícil, foi horrível. Eu era uma porta, não sabia falar quase nada, e eu não conseguia entender. Mas é um desafio. Você veio aqui, você está se desafiando já de estar aqui. Gente aqui que chega já no avançado. Mas todo mundo tem uma dificuldade no início, porque o sotaque é diferente, a dinâmica é diferente, então você às vezes acha que é fluente, quando chega aqui, isso cai por terra. O cara que chegou não falava nada, com um ano de intercâmbio quase, já está praticamente fluente, porque ela tem algumas dificuldadezinhas assim, mas ela fala bastante no Starbucks, no trabalho de minder dela com as crianças. Então é uma evolução muito alta. No meu caso também, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com estrangeiros, com pessoas de outros países. Eu trabalhei muito com brasileiro, e isso não me prejudicou, muito da forma que eu achei que prejudicaria, porque meu inglês deu uma avançada muito grande. Você pode ver até alguns vídeos nossos, a gente conversando em inglês e tal. Então assim, tem muita gente dizendo, ah, porque tem muito brasileiro lá. Não importa, é você que vai fazer o seu intercâmbio. Faz o teu bem, só. Tem muito brasileiro, mas lógico que tem muito mais gente que fala inglês do que brasileiro aqui na Irlanda, né amor? A Seda também tem um podcast, né? Tem um podcast no Spotify que você já pode ir escutando aí agora mesmo. Chega aí em casa agora. Esse é de graça, você tem o Spotify, você vai lá, segue e volta, tem episódios semanais com assuntos diferentes. E o que isso vai fazer é dar uma oportunidade de praticar o seu ouvido e aprender um novo vocabulário e ferramentas e construir sua confiança como pessoa, no lugar de trabalho, na vida, só por ouvir alguns podcasts simples e divertir ao mesmo tempo, porque a maioria deles é muito divertido. vão atrás. Tem várias aulas de conversação aqui no centro de Dublin. É de graça, você pega o calendário do lugar e tem aulas também que você paga, mas é coisa assim, de um, dois euros para participar semanalmente. Eu vou colocar o link aqui na descrição de uma matéria do site E-Dublin que eles fizeram um resumo de onde você pode fazer as aulas de conversação quando você chegar aqui na Irlanda. O que é uma aula de conversação? Você vai marcar um horário que já vai estar previsto lá pelo local que vai ter essas aulas e lá você vai debater sobre assuntos só em inglês. Então você saiu da escola e você tem um tempinho ali extra depois do trabalho, vai trocar uma ideia com a galera ou vai nos pubs fazer amizade com o pessoal, tenta fazer amizade com o pessoal que são de outros países dentro da sua classe. Isso é muito importante, né, mano? O desenvolvimento do inglês. Sim, qualquer oportunidade de falar inglês, falem e desembolem. Eu sei que vai ter muito medo, eu também tive. Ah, falei tanto. Mas eu falo porque, assim, eu cheguei sem saber falar. Então, dá medo sim e é normal. Então você tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo aqui tá pra aprender. Não tenha medo e se jogue. Isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Se não tirou, para tudo que você tá fazendo aí agora. E faz o seu comentário aqui porque a gente vai estar procurando responder vocês aqui e também no nosso Instagram. Aí, além de todo esse material que a gente faz, não se esquece, a gente tá com essa mentoria, essa consultoria que a gente faz online, a gente vai fazer uma chamada de vídeo com você. Pra essa chamada de vídeo, a gente vai cobrar um valor que a gente vai dizer pra vocês no nosso e-mail se você tem interesse em fazer essa consultoria que vai te dar direito a duas consultas. A gente vai conversar com você por tempo indeterminado. Se você tem interesse em fazer essa mentoria ou essa consultoria, como é que a gente... A gente nem sabe ainda como é que a gente vai chamar. Sim. Coloca aqui, gente. Envia seus dados aqui pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela que a gente vai estar procurando ajudar vocês da forma mais detalhada possível sobre o assunto de intercâmbio na Relângua. Isso. Isso foi a pedida de vocês porque veio alguns seguidores já perguntando no Instagram se a gente tinha esse tipo de atendimento e a gente pensou por que não? É. Então, estamos aqui mais uma vez atendendo a pedida de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, por sempre mandar um feedback muito positivo pra gente. A gente agradece demais pelo carinho. Compartilhem esse vídeo. Seu retorno é muito importante pra gente. Muito obrigada e sucesso na sua caminhada aí. Se vai, se vai, bora!